Além de sentir uma ligação um pouco especial para esse clube, também sinto, acho que estou um pouco em dúvida, como se diz aqui, em dívida com esse clube, porque foi um clube que me acolheu bem e tratou-me super bem e foi onde praticamente joguei uma temporada toda sem ser substituído e davam muita confiança, quando estava aqui o Paco Remes, o treinador, e é um clube que é como se fosse uma família para mim e eu também vim por aqui porque tenho uma dívida com o clube, porque deixamos divisão, então eu poderia ter ido a outro sítio, tinha outra proposta para ir, prefiro vir aqui porque tenho uma dívida com o clube de divisão e agora também acho que tenho a oportunidade de meter o clube outra vez, eu vi os meus colegas na primeira divisão e as coisas estão a correr bem e é isso que a gente está a tentar fazer e acho que se continuarmos a trabalhar e a jogar como temos feito, acho que vamos conseguir. Além de ser o clube que está situado em Madrid, que a qualidade de vida é boa, isso também tem uma influência boa, teve influência ao venir aqui porque assim dá para viver, dá para ter uma qualidade de vida e vives bem aqui, além do clube, acho que é um clube grande para mim em Espanha, é um clube que merece estar na primeira divisão, tem as condições todas para estar na primeira divisão e acho que vamos conseguir pôr o clube outra vez na primeira divisão, esse é o nosso objetivo principal e as coisas estão a ir perfeitamente e estamos a fazer de tudo para conseguir, não vai ser fácil porque a segunda divisão espanhola é muito difícil, eu pensava que era fácil, mas afinal é muito difícil, é muito competitiva, tu tanto estás em segundo como podes estar em quinto e podes estar em terceiro e não subis divisão e o sexto subir divisão nos playoffs, é um bocado complicado mas acho que é uma liga que eu tenho o prazer, que agora tenho o prazer de poder experimentar e estou a gostar da experiência. Eu acho que o Raiva Lacan poderia dizer que é um Guimarães, uma equipa que tem as condições e tem jogadores, eu na minha opinião e de muitas pessoas é a melhor equipa na segunda divisão neste momento, sem dúvida alguma, temos uma equipa muito forte, muito competitiva, jogadores muito fortes na frente, tenho uma competição muito boa, tanto nos treinos como nos jogos e isso a mim traz-me mais energia e mais vontade de treinar e de jogar e acho que, sem dúvida, a nossa equipa é a melhor equipa da segunda divisão e comparando a uma equipa de Portugal, comparava com a vitória de Guimarães, que é uma equipa também que eu gosto muito e acho que era uma comparação acessível. Não está a correr como eu esperava porque ainda faltam muitos jogos, ainda tenho muito para dar e eu sei que vou dar, tenho muitos golos para fazer e eu sei que vou fazer, porque me meti-se na cabeça que tenho que fazer vários golos porque eu para valorizar-me tem que ser assim e acho que o treinador vai acabar por me dar essa oportunidade e os meus companheiros. Acho que o que me falta é fazer uma época mais regular, rolar mais, que estou a precisar, para poder voltar ao meu nível que eu pretendo voltar, que é um nível como o nível que eu joguei uma temporada no Passos Ferreira, que foi muito boa para mim, que fiz muitos golos e depois aí pude ter a oportunidade de ser contratado para o Benfica e acho que estou à espera de um bom nível assim. Acho que estou a tempo, tenho 27 anos, acho que estou muito a tempo de mostrar muita coisa ainda no futebol e sem pressa e com cabeça e com trabalho, acho que vou chegar lá. Acho que diferente só houve mesmo ter um treinador, um ou outro treinador que apostou em mim e que me deu a oportunidade de mostrar aquilo que eu sou e trabalhar as minhas qualidades. Então foi isso, deu-me confiança, deixou-me à vontade e eu retribuí assim daquela maneira. Não é bem assim porque para um treinador não é fácil fazer escolhas porque pode jogar 11 e só pode fazer 3 substituições e eu entendo que ele mete o 11 inicial que ele entende que, mesmo errando, ele entende que tem que ser esses. Eu acho que, um pouco injustiçado não digo, mas eu acho que não merecia estar a passar porque, por alguns anos que tenho passado, que é ir a uma equipa e não jogar e o treinador não apostar em mim, acho que poderiam dar-me mais confiança porque eu mereço e eu sei as qualidades que eu tenho, claro, na minha humildade e falando de mim, eu sei as qualidades que eu tenho e sei o potencial e as coisas que eu posso dar a uma equipa, eu acho que podiam aproveitar mais de mim, claro, mas eu também não dependo só de mim, se fosse dependendo de mim, acho que estaria mais acima. Eu acho que não é normal, eu acho que não é normal, no dia de hoje já acho que é um pouco normal porque há loucuras de contrações e tal, mas no tempo que foi o meu, a minha transferência, acho que não é uma coisa normal, mas eu também tenho noção que era uma máquina, acho que eu fazia coisas que um pouco assim, um pouco fora do normal, não parava de correr, chutava de todo lado, acho que tinha uma energia, eu acho que também era porque acreditava mais em mim, acho que acreditava mais em mim e punha mais potência. Eu acredito muito, mas só que neste momento não depende só de mim, naquele tempo acho que dependia só de mim, então jogava e sabia que alguém ia aparecer para me levar ali, um empresário ou outro, que andavam todos atrás de mim, então eu acho que naquele tempo dependia só de mim, mas neste momento não depende só de mim, depende do treinador, depende da oportunidade que eu me possa dar, então é isso. Eu acho que, e eu posso afirmar, até se assinava um contrato, se tivesse um treinador que aposta em mim e que dizia, bebê, só tens que jogar, só tens que fazer isto e isto, acho que arrebento, acho que faço golos todos os jogos, acho que tenho confiança, sei que ele não vai me tirar, sei que, mesmo falhando, dá-me confiança, acho que voltava a ser uma máquina. É complicado porque eu vim da terceira divisão, do Estrela da Amadora, depois não joguei no Guimarães e se for para o Manchester, acho que não é fácil para um jogador da minha idade, mas foi um sonho, acho que se fosse agora ou se fosse há dois anos atrás, acho que era completamente diferente, porque já tenho muita experiência, sou muito mais forte, tendo as qualidades, mas tendo outras qualidades mais importantes para o campeonato em inglês, acho que estou mais adulto, taticamente sou melhor, sou um homem. Acho que fosse há dois anos atrás que podia ter feito mais daquilo que eu fiz, mas não estou arrependido de nada que eu fiz, só estou contente por ter a oportunidade de ter passado por a grande equipa que é o Manchester United e agora fica uma lembrança, um recorde muito bom na vida. E eu acho que também algumas pessoas não entendem porquê que eu não me afirmei, porque não é fácil, eu venho com 20 anos, chego numa equipa onde já está tudo feito, onde tem os melhores jogadores do mundo, é impossível que eu me afirme numa equipa dessas, vindo a terceira visão, por isso que praticamente os jogos, os jogos, joguei todas, treinava com a equipa A, o primeiro ano fiquei na equipa A, mas no segundo ano já, no terceiro ano já treinava com a equipa A e jogava na equipa B. Também era a experiência muito boa, jogava com grandes jogadores, que agora são craques mundiais, mas estou muito contente, estou muito contente. Mas eu também acho que um fator que me atrasou um pouco foi a minha lesão, a minha lesão na perna esquerda, acho que no segundo ano que eu fui emprestado à Turquia, eu cheguei como um craque na Turquia, e eles todos, eu e o clube, toda a gente me queria comparar e me comparavam com vários jogadores e tal, mas só por causa da minha lesão, acho que me atrasou um pouco, porque depois tive que recuperar, e não foi fácil a minha recuperação. Só eu sei aquilo que eu passei, e os meus amigos e a família que esteve do meu lado, mas não foi fácil, acho que isso atrasou-me também um bocadinho. Não, não me arrependo, porque isso mudou a minha vida, por isso que eu digo que o Jorge Mendes é como se fosse um pai para mim, porque o que é que era ou não, mudou a minha vida, então eu estou grato a ele para sempre. Pode ter sido cedo demais, mas acho que as oportunidades quando chegam, acho que tens que aproveitar, porque uma oportunidade daquela, podia não aparecer outra vez. Claro, eu podia ter ficado no Guimarães e ter sobressaído, eu suporto por ter-me comprado, mas só que são oportunidades que eu não posso aceitar, então tive que aceitar. O Benfica é algo fora do normal, eu também sou benficista, mas o Benfica é algo fora do normal, é algo extraordinário, é Portugal, como costumamos dizer, é melhor que o seu próprio país, sem dúvida, porque a estrutura do clube, aquilo que o Benfica te dá a um jogador, é o único, só estando ali é que tu podes ver o que é que é o Benfica. As pessoas falam do Benfica, mas não sabem o que é o Benfica, só estando aí é que sabes a grandeza do Benfica. Sim, eu acho que o futebol é de momentos, o futebol é de momentos. Faço 10 golos, acho que o Porto Sport podem estar interessados, o empresário mexe e alguém fala, porque é assim, o futebol é assim. Agora estás um pouco apagado, mas amanhã já estás no Chelsea, já estás no Sport, já estás no Benfica, já estás no Arsenal, já estás no Valencia, é assim o futebol. Parece que estás apagado e de repente dizes, olha, contrataram tal. E acho que eu até ter pernas, até ter força, até ter força de vontade, até poder correr e chutar como, e desfrutar como eu desfruto jogando futebol e treinar, acho que vou tentar sonhar sempre. Não fechas essas portas? Não, gostava de votar a um grande, a um Portugal claro, porque é um grande Portugal e eu gosto, eu gosto de jogar, gostei de jogar em Portugal e votar a um grande Portugal ia ser bom para mim. Não, que eu saiba não, que eu saiba não. Eu acho que todas as propostas que apareceram eu tentei aceitar, eu tentei ver como o empresário acho que era o melhor e acho que não. Acho que não. Eu espero que, eu espero e tenho fé que vai haver mais propostas porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito, sou apaixonado pelo futebol, gosto de, eu se, como eu estava a dizer há pouco, a explicar se um treinador aposta em mim, acho que ele vai ter, se ele souber lidar comigo e souber meter-me a jogar na posição certa, acho que posso dar muito um clube, foi o que passou com o Jorge Costa, chegou no clube, no Passos Ferreira, estávamos para a descer de divisão e chamá-me à parte e diz-me, eu não sei o que é que vou fazer contigo, o que é que tu queres fazer? Queres jogar naquela posição? Eu não quero que tu defendas, eu quero é que tu do meio campo para cima marques golos, foi eu que eu fiz, marquei 15 golos, tinha dois golos, quando ele chegou, marquei 13. Gosto de jogar, porque sei que está-me a dar confiança e sei que todos os oportunidades que eu tiver vou fazer, então foi o que se passou, tanto depois quando acabou a época ele virasse para mim e disse, tu vais para o Benfica ou vais te dá-lo porque eu fiz-te de jogador e brincavamos assim e ele chegou e fez assim, puxava muito para mim nos treinos porque eu relaxava, ele dizia, vamos bebê, vamos, mas puxou por mim e deu uma oportunidade que me deu. Sim, que me dê confiança, que me dê moral, mas que dê sempre, sempre ali, bebê, tens de fazer isto, tens de fazer... e claro, eu dava uma liberdade, mas eu não pensava que era melhor que nada, eu só jogava, só desfrutava do futebol e foi um ano que desfrutei do futebol. Saia nos jornais todas as semanas, marquei, marquei e foi uma alegria para mim. Até nesse tempo apontavam eu poder ir ao Mundial, na altura, naquele Mundial, não era fácil, mas... Não, não lhe dei muito porque na minha cabeça não estou... não é... ah, tenho que ir ao Mundial, sei que não é fácil, sei que há muitos... Na essa altura, claro, as coisas estavam a correr muito bem e eu pedia de avançado, portanto, não tinha muitos avançados, então, claro que eu fiquei naquela hipótese de poder ter, mas só que... só que não pensava nisso todos os dias, né, era se aparecesse a notícia, se eu fosse convocado, aquela que ficava muito contente, fazia uma festa, mas só que não era uma coisa que eu estava à espera com muita vontade. Está muito mais difícil e depois os jogadores que estão na seleção neste momento são bons, porque eu gosto muito e estão em grandes equipas. Temos muita competitividade na... na nossa seleção espanhola, na seleção portuguesa e acho que a nossa seleção neste momento está muito forte. em cada posição tem dois ou três jogadores que qualquer um pode fazer um bom jogo. Não, não há nada disso, não há nada disso, mas claro que de vez em quando mando uma boca ou outra porque somos campeões europeus e tal, e aí eles dizem que são campeões do mundo e da Europa e tal. Eu digo, talvez nós vamos ganhar também o Mundial, quem sabe? Eu acredito que sim. Sim, é claro. porque nós temos boa seleção, vamos ver, é esperar. Eu tenho um contrato com o Eibar mais de dois anos, é um contrato muito bom que eu tenho com o Eibar. É uma equipa top, uma das melhores equipas que eu já passei em termos de condições e em termos das pessoas tratarem bem e tudo. Por isso, acho que tenho mais de dois anos de contrato. Se me aparecer claro alguma coisa, seja para onde for e que me agrade, eu vou. Mas só que neste momento sou jogador doido. Um grande, como pessoa, uma grande pessoa, um grande amigo, um grande companheiro. E como jogador, gosto muito. É futuro jogador da seleção nacional para mim, titular. É um jogador bom, um jogador que não inventa, um jogador simples, um jogador forte, rápido. Tem tudo para ser uma máquina. E é top, só tenho de dizer que é top. Não é porque é meu companheiro que joga comigo, mas como pessoa, como tudo, é um craque. Uma máquina. Só eu sei aquilo que eu passei e aquilo que muitas pessoas falam que o bebê já está acabado, o bebê passou por este, o bebê passou por esta equipa, o bebê... Mas as pessoas não sabem depois, sabem o que vêem a mão. Não sabem o que está por detrás, o que se possa ter surgido para eu estar assim e tal. Mas só que eu acho que a minha motivação vem de mim, por tudo que eu já passei no passado, pela experiência que eu tenho de vida, pela experiência que eu tenho no futebol, porque tenho alguma experiência, posso dizer que tenho alguma experiência. Eu acho que sou uma pessoa muito forte mentalmente, muito, muito forte. Não me deixo ir abaixo. Se eu tenho que estar triste, estou triste no meu quarto ou em casa sozinho, mas aqui tu vais me ver e vais me ver com um sorriso na cara, e sempre ao mostrar que eu estou forte, que eu estou firme, porque não gosto de mostrar as minhas debilidades, tipo as minhas dificuldades nas coisas. Tento sempre estar no top, tento sempre estar motivado para qualquer coisa que me apareça na vida, tanto no futebol como fora do futebol. E acho que a minha experiência de vida do passado... Eu sou o que sou devido à minha experiência no passado, por tudo que eu passei. e também tenho amigos, amigos e a minha família, que neste momento são mais amigos, que me dão motivação todos os dias para eu continuar a lutar e a fazer as minhas conquistas. Eu acho que as amizades que eu tenho neste momento, que ganhei durante esses anos, e tudo que eu estou a construir na minha vida, tanto no futebol como fora, acho que lhes devo muito. Eu tenho quase todas as aspas, porque eu sou uma pessoa que me dou muito bem com as pessoas. Claro que há um ou outro que falo mais, que tal, mas tenho muitos amigos no futebol, muitos, muitos amigos no futebol desde muito tempo, que mudou, que falamos, que vamos sair, que vamos jantar, que vamos de férias, que temos muitos amigos assim. Eu acho que não tenho um que possa dizer que me dou muito, muito, muito bem. Eu acho que sou uma pessoa que praticamente dá bem com toda a gente, que te trata bem, que é teu amigo de verdade. E eu gosto de pessoas verdadeiras e pessoas humildes. Ajudei muitas pessoas, perdi muitos amigos, ganhei muitos amigos, que a vida é assim. Ganhas muitos amigos, perdes muitos amigos, devido à situação que é. Mas estou muito contente por ter conseguido aquilo que tenho, aquilo que vou conseguir durante o dia a dia, e aquilo que eu possa vir a construir. Estou muito feliz. Claro que podia ter muito mais, podia ter muito mais conquista, ter feito outros planos, mas a vida é mesmo assim. Não estou arrependendo nada que fiz na vida. Eu não me arrependo das coisas que faço. Nunca. Se eu faço é porque quis fazer na altura. Então, claro, uma coisa é não voltar a fazer. Mas arrepender, não arrependo praticamente, nunca das coisas que eu faço. Porque se faço é porque quis e porque achei que tinha que fazer. E acho que estou muito bem neste momento. Estou muito estável. Tenho muitas conquistas, tenho algumas conquistas, claro. Mas acho que vou chegar a todas elas. Vai-me custar muito, porque não tenho sido faça desportivamente. Mas acho que vou chegar a todas e espero que cheguem o mais rápido possível. Essas conquistas para mim, todos os dias, eu para mim todos os dias é uma conquista. Todos os dias tenho coisas para conquistar. Todos os dias tento fazer tipo planos para o meu futuro, planos para o meu dia a dia. Eu estou sempre assim. Eu estou sempre a tentar amaldar a minha vida para que futuramente e presente esteja bem. Eu e a minha família, graças a Deus. Porque para estar bem a minha família tem que estar bem. Quando eu estou mal, a minha família está mal. Mas eu penso de uma maneira... Eu estou mal, mas eu tento que a minha família esteja bem. Eu prefiro estar mal eu e ter os meus amigos e a minha família bem. Sou assim desde sempre. Quem me conhece sabe. E por isso não é nenhuma mentira. E as pessoas sabem como que eu sou, como que eu lido, como que eu sou no dia a dia e como que eu vivo. Então as pessoas sabem isso. Eu prefiro estar mal, mais mal, seja em qualquer situação e ter as pessoas perto de mim bem.